Olá, olá minha gente, povo lindo do meu canal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Romilda Dias, criadora de conteúdo aqui do YouTube e sejam vocês todos muitíssimo bem-vindos em meu canal. Quem ainda não conhece o conteúdo da Romilda, dá uma passeada aqui no canal que vocês verão que tem um monte de coisa legal. E cada dia, cada novo tutorial, uma surpresa. Por que é isso? O YouTube é exatamente isso. É uma verdadeira caixinha de surpresas. Então, nós não podemos ficar focados em um único segmento. É preciso abrir o leque e atender as solicitações das nossas seguidoras. Bom, há alguns dias atrás, eu fiz um lugar americano e disse que faria com vocês, ou para vocês, o canto mitrado deste guardanapo. É o que eu vou ensinar para vocês hoje. Além do canto mitrado, fiquei de ensinar também a fazer esse anel. Talvez eu faça nesse mesmo vídeo, senão eu separo e faço para o próximo, tá bom? Então, o que eu quero fazer com vocês agora é isso aqui, olha. Este canto mitrado, descomplicado, deixa eu mostrar. Olha aqui, descomplicado, bem simplesinho, bem bonitinho, bem básico para um guardanapo. Este canto mitrado que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer em toalha de mesa, a toalha retangular, em guardanapos maiores ou menores, as barras mais largas, mais estreitas. Isso fica a critério de cada uma de vocês. Fica a critério da criatividade de cada uma de vocês e a necessidade que vocês tiverem no momento. Para esta peça, eu escolhi fazer um canto mitrado com uma barra bem estreita. Então, vamos iniciar o nosso passo a passo? Vem comigo, vem costurar. Para a execução desse projeto, eu já deixei aqui recortado o meu guardanapo, tá? Eu cortei a medida de 47 por 47. Porém, se vocês cortarem 46, 45, vai ficar num tamanho bom. Eu gosto um pouquinho maior, por conta disso, cortei com 47. Os quatro ângulos precisam estar exatos, tá? Precisa estar, olha, certinho. Com o esquadro, eu vou marcar 5 cm nesse canto e 5 nesse. Um esquadro, uma régua, enfim. O que vocês tiverem aí de mais fácil, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui nesse canto, meço 5 cm e faço aqui um pontinho. Vou fazer agora, no outro lado, a mesma coisa. Meço e marco 5 cm. Agora, eu vou ligar estes dois pontos. Eu vou ligar este a este. Ignorem esse risco aqui, tá? Eu fiz, mas ficou muito estreito. Então, eu vou ligar agora este ponto a este com um traço. Formando aqui, olha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direito. Não dá, mas a gente aumenta aqui esse risco. Esta marcação eu vou fazer nos quatro cantos. Ou seja, desta aqui para cá 5 cm, desta para cá 5 cm e nós vamos ligar os dois pontos. Vou fazer mais uma vez. Aqui. E vamos ligar os dois pontos. Mais um canto já riscado. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dobrar como se fosse um lenço. Dobrei. Encontrei aqui os dois cantos, bonitinho. Vou agora alfinetar isto daqui de forma que o meu alfinete vai entrar em cima do risco. E do lado de baixo, olha, ele tem que estar exatamente no risco, tá vendo? Olha. Aqui. E eu vou agora entrar com o alfinete no risco. Olha, ele tem que estar exatamente no risco. Os riscos precisam se encontrar. Do lado direito ou do lado de cima e do lado de baixo, ok? Nós vamos fazer agora uma costura exatamente em cima dessa risca, porém, eu vou deixar, eu vou parar com a minha costura um centímetro antes de terminar, tá? Então, olha, mais ou menos aqui. Vou passar agora, então, a minha costura sempre da parte aberta para a parte dobrada. Olha, tá vendo que eu deixei aqui um centímetro sem costurar? Isso nós vamos fazer nos quatro cantos, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um. E o que eu quero com esse tutorial é descomplicar ou tirar da cabeça de vocês que canto mitrado é um bicho de sete cabeças e, na verdade, não é. Eu tenho um vídeo já antiguinho onde eu fiz o canto mitrado em um lugar americano. Ok? Vamos fazer a costura? Eu gosto de fazer da parte aberta em sentido à parte que tá à dobra, tá? Então, vou calcular aqui mais ou menos um centímetro. E vamos fazer a costura. Olha. Agora, nós vamos refilar. Eu vou cortar esse bico, olha, deixando aqui aproximadamente um centímetro, um pouco menos, ou pouco mais que meio centímetro. Cortei em linha reta e vou tirar aqui, olha, o cantinho. Tá vendo, olha? E eu tenho uma paradinha aqui. Vou fazer um e mais um. E vamos agora fazer a barra, tá? Para virar, o que eu faço? Eu abro essa costura aqui. Olha, eu coloquei meu dedão aqui dentro, olha. Aqui dentro. Abro aqui a costura. E viro. Com bastante cuidado, eu vou empurrar com... Eu não vou empurrar com a ponta da tesoura, porque eu não quero ensinar coisa errada para vocês, tá? Olha. Eu empurro com uma agulha de tricô. Vou fazer mais um canto. Vou empurrar aqui bem direitinho. Olha só. Que legal. Agora, só falta fazermos a barra. Aquele um centímetro que eu deixei, olha, sem costurar, é a parte onde nós vamos virar para dentro, olha. Para fazer a barra. Ok? Vamos lá para a barra? Sem precisar passar essa peça? É possível? Sim. Sabe por que é possível? Porque se nós cortarmos o tecido no ângulo exato, no fio e no urdume, ele não vai entortar. As pessoas me perguntam, ah, é possível fazer no tecido... O tecido chamado Oxford. Gente, o Oxford, você nunca vai encontrar o fio reto dele. Ele é um tecido péssimo para isso. Então, ele você consegue fazer barra simples. Mas um canto mitrado eu não consigo, tá? Então, olha, fiz aqui a dobra. É bonitinha. Sem precisar passar. Eu venho aqui, apoio embaixo do meu calcador e faço aquela dobra aqui de um centímetro. E já encaixo aqui. Venho, acerto esse canto de cá. E faço a minha barra, até chegar aqui no cantinho. Deixo a minha agulha abaixada, viro a minha peça. E faço o mesmo procedimento. Opa, virei demais. Dei aqui, três, quatro pontinhos. Olha aqui. Eu vou chegar na outra extremidade e já vou mostrar pra vocês, tá? Então, olha só. Eu acerto aqui. Se vocês quiserem colocar esses negocinho aqui, que eu nunca consigo usar isso aqui direito... Também pode, tá? Ou se quiser alfinetar também... Acertei aqui o cantinho. Deixa eu colocar outro... Coração. E aí, olha. Eu seguro aqui e eu acerto. Olha que facilidade. Acertei o cantinho, bonitinho. Deixei a agulha abaixada. Vou virar. Olha só. Olha aqui o nosso cantinho. Bem, eu terminei de fazer os quatro cantos. Olha, o lado direito. E aqui está, olha. O canto mitrado do lado avesso, tá? Olha só. Que legal. Bom, eu vou passar e vou mostrar pra vocês o nosso projetinho de hoje prontinho, tá bem? Aqui está, já passado. Agora, nós vamos dobrar. Eu dobro desta forma. Eu faço aqui uma dobra como se fosse um lenço, porém eu dobro um pouquinho menor, tá vendo? Olha a parte de que vai ficar para trás. Venho, trago até aqui o meio. Aqui também. Acerto bem bonitinho, opa. Fora do meu ângulo de visão. Aqui. Aí, eu viro para o lado direito. E faço isso aqui, olha. E está pronto o nosso tutorial de hoje. Por enquanto é só. Espero realmente que vocês gostem. Se gostar, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentem. E se vocês quiserem dar alguma sugestão, fica aberto, pode deixar aí nos comentários. E eu vou deixar as minhas redes sociais, caso queiram conhecer o meu trabalho. E é isso. Por hoje, é este lindo guardanapo com canto mitrado, descomplicado, fácil, fácil. Por hoje é só. Nos veremos no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.